Vem aí, no Cine Band Especial, Assaltos Sobre Trilhos, com Wesley Snipes e Wood Harrison. Simpático, com Sharon Stone e Jeff Breeze. O preço de uma escolha, com Danny Moore, Cici Spacey e Cher. Kansas City, de Robert Altman. Diário de um Adolescente, com Leonardo DiCaprio. E no dia 3, 9 e meia da noite, Asas da Liberdade, com Nicholas Cage, no Cine Band Especial. E no dia 3, 9 e meia da noite, Asas da Liberdade, com Leonardo DiCaprio.